Pessoal, boa tarde. Hoje o Brogue do Joe está aqui na Praça Padre Rossi, em São Pedro do Ivaí. E hoje veio dar abertura aqui a campanha, a primeira campanha que o Brogue do Joe está fazendo na cidade aqui, Natal Sem Fome, em São Pedro do Ivaí. Eu queria chamar vocês aí, todos os amigos da minha página, amigos do Facebook, para nós, esse ano, fazer um Natal diferente aí, para algumas pessoas que precisam, necessitadas. E o Brogue do Joe pensou, há poucos dias aí, fazer essa campanha. Aí eu preciso de vocês, que o Joe não consegue fazer nada sozinho. Precisa da ajuda de vocês. Tem meu grupo também, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o WhatsApp, tem várias pessoas aqui da cidade. Não quero pedir muito para vocês. Ah, preciso de uma cesta básica. Não. A gente precisa de um quilo de alimento não perecível. Vai custar menos de 10 reais, você vai poder estar ajudando uma família, né? Aí vocês vão ver logo na sequência aí, na filmagem, os parceiros nossos aqui, que acreditam no trabalho do Joe. Para quem está vendo essa filmagem, o Brogue do Joe está com dois anos e meio. Já temos mais de 3 milhões de visualização. E a gente tem que usar um pouco a imprensa, a mídia, que a gente tem acesso a falar com vocês, para fazer as coisas boas também para a sociedade, né? E eu me sinto responsável por isso. Apesar que sou só eu aqui em São Pedro e Ivaí, eu gostaria de pedir para vocês, de coração, fazer o bem ao próximo. Agora vocês vão ver na sequência aí, o nosso parceiro, o Supermercado Bom Dia, do nosso amigo Regis lá. Também o Supermercado Suprema, do nosso amigo Nego Bizato, que é lá na Avenida Guaíra. Também o Mercado Barbacena, do nosso amigo Marcelo. Também o Salão do Hélique Natan, que é um salão referência aqui na cidade. Vai ser um ponto de apoio lá também. E a Academia Arena, do nosso amigo Patrick. Também, lembrando vocês, vai ter um pessoal da equipe do Blog do Joe, identificado com camiseta também. Vai estar passando em algumas casas na cidade, porque tem pessoas de idade aí que não conseguem... Não tem redes sociais, não tem internet, não tem nada. Essas pessoas vão passar lá, para ver se arrecadam alimento. Também, pessoal, é um negócio bacana que eu quero falar para vocês. Quem doar esse alimento, a doação vai até o dia 23, na sexta-feira. Porque é o Natal, dia 25, acho que é no domingo, é na segunda-feira. Eu vou mostrar tudo para vocês, desde a arrecadação e aonde essas cestas vão ser entregadas. Porque eu quero fazer um negócio transparente. Beleza? Veja na sequência aí, os pontos aí, essas fotos aí que o Joe tirou lá. da praquinha aí, da campanha Natal Sem Fome 2017, do Blog e do Joe. Pessoal, vocês já acabou de ver na sequência aí. Os pontos, né? O supermercado Bom Dia, o supermercado Suprema, o mercado Barbacena, Salão do Eric, também a Academia Arena do Patrick. Vai ter uma praquinha dessa, ó, identificando. Vocês têm certeza que vocês vão estar ajudando aí a campanha 2017 Natal Sem Fome, do Blog e do Joe. E lembrando vocês, que vai ter um pessoal nosso identificado aí com camiseta, que vai estar passando nas casas também, a partir de semana que vem. Igual eu expliquei, para quem não tem redes sociais, as pessoas mais de idade, né? Vai estar arrecadando as alimentos. E quem participar aí, ajudar, no final aí, dia 25, dia Natal, dia 26, já vai ter a matéria completa aí. Da entrega das cestas básicas e para a família. Obrigado a todos vocês por ver esse vídeo. E vamos, como se diz, no mês de dezembro, expiro no Natalino, né? Vamos ajudar o próximo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fiquem todos. Tchau. Obrigado.